Eivã Silva, falando de amor pra você Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nosso amado Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? E o fone do sucesso é 7499461264 Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nosso amado Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Ei, Vã Silva Falando de amor pra você Eita, música chonada demais Parece um manequim Fria e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mexe falando o que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem e pode me iludir Volte amor Volte amor E eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem e pode me iludir Volte amor Volte amor E eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Volte amor Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Volte amor E eu te quero mesmo assim Em Vã Silva Falando de amor pra você E entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Vai conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Te amo E o fone do sucesso é 74-9946-1264 Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Truque de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor coisa que já tem outra no seu lugar Mulher bandida Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Cê tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que sofre, que chore, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Se estremeça de paixão Que anda embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Cê tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofre, que chore, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Se estremeça de paixão Que anda embriagada com a maquiagem borrada E dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Alô, vaqueirão no meu Brasil Tamo junto Eivão Silva Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente E que menina inocente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir Voltou meu violão Não deixe não Não deixe não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser peão De ouvir Voltou meu violão Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro De ouvir Porrão E ouvir Voltou Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a motina Não combina mais com a gente Ei que menina inocente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir Voltou meu violão Não deixe não Não deixe não Deixar o meu chapéu Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser peão De ouvir Voltou meu violão Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro De ouvir Porrão E ouvir Voltou Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ei vão Mais uma vez falando de amor pra você Vem comigo assim Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Eu sou louco pirando no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Eu sou louco pirando no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Me ganhou tanto esse tempo E eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama não quer ver Fui o último a saber Te dei a mão Eu fui fiel Você com o outro Bem no motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Me ganhou tanto esse tempo E eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama não quer ver Fui o último a saber Fui o último a saber Te dei a mão Eu fui fiel Você com o outro Bem no motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recessão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recessão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recessão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recessão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Cê tá amarrado aqui comigo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Alô, dono do bar Hoje tem uma moda Que hoje eu vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saireira Traz cachaça aqui pra mesa Em Vão Silva Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Que hoje eu vou me brinhar Que hoje eu vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saireira Hoje não tem saireira Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me brinhar E você não me atende E você não me atende Te mando mensagens Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Um bolso cheio na moda Que hoje eu vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saireira Traz cachaça aqui pra mesa Beleza Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou Me jogou fora o pincel Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maloqueiro De camisa larga De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vc Vc Click Vc Item